Bom, estamos de volta para mais um desafio da Caixa Misteriosa e vamos ver qual que é o desafio, a bucha que vai ter para mim hoje. Bom, atumzinho, já estou em casa. Olá, Javi. Surpresa de encontrar um ingrediente tão familiar. Aposto que esperava um super desafio, porém não se sinta tão à vontade assim. Lembre-se, tudo na vida é passageiro e nada é exatamente tão simples como parece. É bom ter isso em mente na hora de iniciar a sua receita. O que posso desejar a você? Muita sorte. Cara, essa daqui é a mais fácil até agora. Atum, arroz, pepino, cebolinha, gergelim. Estou muito em casa, vou fazer um poke, né? A primeira coisa que eu vou fazer é o arroz. Oi, Javi. Lembra de mim? Lembro, claro. Todos os utensílios que você pode usar estão sobre a bancada, mas as coisas podem mudar, hein? Tá, tranquilo. Tem bastante coisa. Então você sempre lava o arroz pelo menos três vezes até a água sair bem translúcida. E aí você pode levar para a panela. Então você começa com água fria, na proporção de um para um. Vamos levar aqui para a panela. Vai pôr na panela? É, cozinhar o arroz, né? Eu acho que não. Vou tirar essa panela aqui. Bom, ela levou a minha panela, mas esse arroz está lavado. Não tem problema nenhum, a gente guarda ele na geladeira. E até a noite, com certeza, já vou ter minha panela de novo. Ou no almoço de amanhã e aí eu vou fazer um arroz com feijão mesmo. Bom, vou fazer um tartar, então. Eu tenho cebolinha, tomilho, gergelim. Vou fazer um tartar. Vamos limpar esse atum, que está bem bonito. Então você tira essa parte mais escura aqui, que é uma mancha de sangue. Tartar é um atum bem picadinho, então eu posso começar por onde eu bem entender. Eu vou tirar um bife aqui dele. E vai ficar, olha que bonito. Um bifão de atum. Ravi, que corte bonito. Pena que é o último. Passa essa faca para cá. A faca é de cozinheiro, né? Mas só porque eu estou aqui. Leva. Firmeza. O que dá para eu fazer sem a faca? Só tem a frigideira. Essa assadeira. Eu vou fazer um selado com tomate, cebolinha, tem manteiga. Faço um molho com chô e mirim. Esse tomate está bem bonito, então eu vou fazer ele com fio aqui no forno. Então, só assadeira, tomate, sal, tem aqui embaixo. Então vamos temperar. Tomate, sal. Ai, Ravi, sabe o que eu queria? Diga. Essa assadeira aí. Tá bom, assadeira é o de menos. Faço na frigideira. Economizo louça, então. Vamos fazer tudo nessa frigideira aqui, então. Melhor, né? Menos louça para lavar. Com certeza. Ainda mais cozinhando em casa, tem que pensar nessas coisas mesmo. Legal. Então vou esperar o prato aqui. Rapidinho ele vai sair. Oba! O atum, ó. Um minuto a gente vai fazer ele. Então, só vai selar de um lado, até dar uma marcação. E do outro, mas a gente não quer ele bem cozido, porque senão ele vai ficar muito ressecado. A gente só vai selar dos dois lados e vai deixar ele cru no meio. Como o bife está bem fininho, 30 segundos de cada lado e está pronto. Então, olha lá, ó. Coisa linda, ó. Uma colherinha veio, hein, produção? Esse daqui, ó, não tenho mais faca, vamos rústico mesmo. Já temos o atum, o acompanhamento, falta só o molho, então vou aproveitar essa manteiga aqui, que já está com bastante sabor do tomate, da cebolinha, do atum. Vou colocar um pouco de shoyu. Saquê e um pouquinho de vinagre. De arroz. E agora a gente deixa reduzir. Enquanto o nosso molho está reduzindo aqui, a última preparação eu vou ali pegar um prato, posso? Não, não, é só o que está na bancada. Que boa, vamos lavar esse daqui, então. Bom, agora nem o prato eu pude buscar, então vou usar esse daqui, que está bonito também. Nosso molho já reduziu, eu vou colocar esse. Vou passar esse atum aqui, ó, no molho. Jorjolim. E aí a gente tem o prato, é, atum selado, tomate grelhado, cebolinha e um molho agridoce de shoyu e mirim. Então da caixa misteriosa eu usei quase todos os ingredientes, na verdade todos, só faltou o pepino, que eu até estava programado de usar para fazer o tartar, mas como eu não tinha mais faca, então ficou para trás. Mas é isso, gostei muito de fazer esse quadro e acho que em casa direto acontece isso de, pô, vou fazer tal coisa. Aí você vai, ah, não tem, se vira nos 30 e arruma outra coisa para fazer. E até gostei do resultado final, com quase nenhum utensílio e poucos ingredientes. Então, quem fizer aí, marca o Masterchef, me marque, tamo junto, valeu! Ravi, para finalizar, eu acho que eu vou querer esse prato aí, hein? Claro, é teu! Tó!